Eu jogava triângulo. Triângulo, então, paredão, tá ligado? Paredão, fica uma bolinha parada lá, tu vai jogando tentando acertar. Quem acertar, recolhe todas as que ela... Porra, quando o vagabundo fazia o rapa, velho... Era... Sempre tinha um que chorava, sempre, porque era o que pegava menos. Porra, teve um dia, mano, que eu fiz o rapa, o menor tacou a bolinha na minha cabeça. Porra, chorei pra caralho. Amassei ele, depois minha mãe me amassou, tá ligado? Pô, minha mãe era fora, minha mãe me batia no meio dos outros, eu ficava puta. Aí é foda, né? Pô, é, tipo assim, complicado. Mas ela batia na mão mesmo? Na mão, sou com. Caralho. Minha mãe, porra. Porra, minha mãe... Qual foi o máximo que ela chegou a te danificar, assim? Me bati muito, foi... Porra, até... Não, tipo assim, não é zoando não, mano. Rapaziada que tá ligada na minha história... Quando chegar em casa, tu vai apanhar, porque tu esplanou do barulho. Rapaziada que tá ligada na minha história, mano. Agora a gente tá ligado que minha mãe foi muito rígida, tá ligado, mano? Eu também fazia um pouquinho de bagunça, fazia muito, muita bagunça. Na escola, porra, várias vezes, as diretoras... Eu tenho que agradecer muito as diretoras, que elas... Meio que faziam vista grossa pra alguns bagulhos. Me deixava, me punia. Ah, tá dois dias em suspenso. Mas, rapaz, alguns bagulhos eu podia ser até mandado embora, tá ligado? Mas elas sabiam da luta da minha coroa. Minha coroa mãe solteira. E, tipo assim, tinha que trabalhar. Eu dava muito mole. Quando minha mãe chegava, mano. Minha mãe chegava bolada com a patroa. Bolada que eu fiz bagunça na semana. Caralho, minha mãe me batia muito. Vai ser igual um lutador dando suco no saco de pancada, com vontade. Tipo que o cara perdeu a luta e ele fala, saco de pancada. Memorizou a cara do maluco que ganhou ele e dá só suco. Minha mãe me amassava, velho. Papo reto. Papo de eu chegar no futebol. Tipo, como que eles vinham? Pô, eu gritava, eu pedia socorro, mas minha mãe tentava o bagulho. E, tipo assim, minha mãe me batia de mangueira também. Mangueira é foda. Pô, mas quando minha mãe entrou pra igreja, aí, tipo, melhorou, melhorou pra caralho. Pô, acho que a pior surra é de mangueira, cara. Minha mãe me batia de mangueira. E vara de coiabela também é foda. Teve um dia, teve um dia, esse bagulho eu nunca contei pra ninguém. Foi no dia que eu fugi. Fugi. Tipo que, eu dava mole, né? Eu cantava. Eu sempre sonhei em CMC também. Aí, minha mãe não gostava que eu cantava. Ela odiava. Minha mãe odiava que eu cantava, tá ligado? Aí, mano, eu ganhei um telefone da Samsung que dava pra gravar áudio. Aí, eu não escrevo, tá ligado? Como é que eu escrevo minhas músicas? Eu escrevo na mente, aí mando o áudio, aí escuto, aí vou acertando, mandando o áudio. Tá ligado? Mano, minha mãe, eu tava lavando um chinelo, alguma coisa ali, eu tava lavando. Minha mãe pegou o telefone. Minha mãe sempre foi de investigar o telefone. Caralho, velho, ela escutou os áudios. E era áudio tudo? Mostro, ela trancou o bagulho, trancou o portão, trancou a janela e me chamou lá pra dentro. Normal zona, eu juro, juro por tudo. Normal zona. Mano, quando eu virei as costas, ela deu uma mangueirada. Tu é bandido? Tá fazendo música de apologia? O cara começou a me bater. Me desculpa, mano. Me desculpa. Aí, ela me batendo, me batendo, me batendo. Mano, quando ela deu uma brecha, cara. Abri a porta, pulei o muro. Não me agrado disso, né, mano? Fui lá pra casa do Tiago. Fiquei lá no Tiago o maior tempão. Aí, minha mãe... Aí, a vizinha... Tua mãe tá passando mal, não sei o quê, você fugiu. Pô, mano. Ela me deu um montão de mangueirada. Isso daqui parecia que tinha um sangue... Um samiçuga, tá ligado? Quando entra dentro da pele, fica mó quebra-molasão assim, caralho. Caralho. Ela me bateu muito, mano, muito. Aí, ela... Você me ama? Uma senhora me bateu, não gosto mais da senhora, não. Ela... Você não gosta mais de mim, não? Não, uma senhora, mas tipo assim... Tá ligado? Aí, tipo, que meu pai até foi lá no bagulho. Porque minha mãe falou que eu fui de porra. Minha mãe me bateu muito nesse dia, viu? Minha mãe nunca gostou do que eu canto. Até hoje, ela não gosta. Hoje, ela, tipo assim, ela respeita, mas ela não gosta, tá ligado? Se ela pudesse, ela... Tu seria outro bagulho. Se ela pudesse, Deus que me perdoe, ia ser mudo, tá ligado? Tipo assim, ah, SMC... Não, mudo. Pô, mas ela tá morando contigo lá na barra? Não, ela não quis ir pra lá, não. Mas aí, eu falei com ela. Falei, pô, mano, tem que ter... É... Porque nós tá com bagulho de jogos também, né? Um quarto, se for... Um quarto pra jogos, tem um pra meia coroa. Aí tem lá, graças a Deus, tem um meu, tem um pra jogos e tem um da meia coroa. E aí, ela vai te visitar, vir e mexe? Não, mantei pouco, ela não vai lá. Última vez que ela foi, tipo, que nós meia e se desentendeu, tá ligado? Entendi. Aí, nós já tá de boa, mas... Eu expliquei ela, mano. Porque, tipo assim, caralho, velho. Minha mãe tava fazendo uma bagunça lá, mano. Achando que é mesmo uma coisa nossa lá na comunidade, lá no Fragoso lá. E não é, mano. Mano, minha mãe botava um inaltão, não ligava pra nada. E não pode, mano. Lá na Barra, se diz lá. Não pode. A radaça, mano, de madrugada, a radaça... E não pode, mano. E tava gritando mesmo. Falei, mãe, mãe, é bagunça, é bagunça. Minha mãe tava correndo. Du, du, du. Falei, mãe, mora gente embaixo. Aí, minha mãe começou a assustar comigo. Porra, aqui não pode nada, não pode tossir. Não pode. Falei, pode, pode, tá ligado, mano? Eu sou muito quietão, mano. Eu sou muito quieto, velho. Na minha, eu boto um inozinho, ou então boto um funkzinho. Mas boto no volume maneirinho. E arruma a casa, acabou de arrumar a casa, parou. Tipo assim, tudo bem que minha mãe tá escutando um ino, velho. Mas tem gente que, tipo, esse deu devido horário, o cara quer descansar. E apartamento, mano, faz móia, cuzão lá do... Minha mãe tava achando que tava fazendo um culto, um gospel, algum bagulho lá. E ela canta, ela canta, ela deixa, deixa... Incorpora a cantora. Ela incorpora. Ela ia pra varanda, gritando. Mas não pode, não pode. Aí meio que ela não foi mais pra lá, tá ligado? Aí só foi agora nesse bagulho de Angra, que deu ruim. Aí quando a Record, a minha família da Record, brigadão. A Record foi lá fazer uma entrevista comigo lá pra perguntar como é que foi acontecer. Aí minha coroa foi comigo também. Última vez. Mas ela sabe que eu chamo ela pra ir pra lá direto. E ela, não, aí não pode fazer nada. Aí ela não vai, tá ligado? Mas é um lugarzinho dela, tá lá. Ah, mas aí tu vai lá. Vou, aí eu ir lá, eu vou. E lá eu vou direto, tá ligado? Você vai pra uma coisa direto. Tem que ver tua mãe, né, pô? Como que você vai apanhar? Pô, tá maluco? Apanhar, tá maluco?